Você quer decisões sábias em 2022? Você quer decisões sábias nesse novo ano? Você quer saber o que vale a pena e o que não vale? Você quer eliminar da sua vida o que possa trazer prejuízo? Enfim, você quer ter uma vida digna, abençoada, vencedora? O nosso bate-papo hoje é no segundo capítulo de Provérbios. E os provérbios que vamos analisar aqui ao longo dos 31 dias de janeiro são muito fortes. E eu quero que você pense comigo em cada detalhe do que a gente vai conversar agora. Enquanto isso, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber as notificações. Gostando de alguma coisa que eu diga, por favor, faz um comentário e me dá um like no final se você gostar do vídeo, tá certo? Hoje quero ler com você, então, alguns versículos de Provérbios capítulo 2, onde Deus diz assim Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Interessante que quando Deus começa a falar aqui sobre a busca pela sabedoria, a busca pelo entendimento, a busca pelo discernimento, a busca pela avaliação inteligente, ele diz que nós devemos buscar isto mais do que se busca a prata, que se deve buscar isso como o homem busca o ouro. Cada um de nós busca o dinheiro, todos os dias. O dinheiro não é algo ruim. O dinheiro, sendo usado com sabedoria, se torna algo muito bom. O dinheiro quando ele não toma o nosso coração, o dinheiro quando ele não rouba os nossos valores, o dinheiro quando ele é um servo e a gente utiliza para o bem-estar da gente, para o bem-estar das pessoas que a gente ama e para também promover a bondade, a generosidade em outras oportunidades para outras pessoas, quando o dinheiro realmente é utilizado dessa maneira, ele é muito benéfico. E todos nós lutamos para ter dinheiro. Precisamos comprar comida, precisamos comprar remédio, precisamos nos vestir, precisamos ter um tempo de tranquilidade, um tempo de descanso, um tempo de regozijo, um tempo para descansar comendo uma comida boa e isso tudo envolve dinheiro. só que ele vai fazer um paralelo dizendo, olha, busquem isso como se busca o dinheiro, a prata, o ouro. O que Deus está dizendo aqui? Que se buscamos o dinheiro diariamente com o nosso trabalho, Se buscamos o dinheiro constantemente para honrar os nossos compromissos, nós não podemos de forma alguma ignorar que a busca pela sabedoria, que a busca pelo entendimento, que a busca pelo discernimento, não se dará numa mensagem, num encontro, num culto, numa reunião, num evento, num momento. Que isto envolve uma busca, uma busca constante. Ele diz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É muito claro que nós não vamos conseguir o entendimento, a sabedoria, se nós não buscarmos isso com muita força, com muita dedicação, com muita inclinação, com muita vontade, com muita determinação da alma. Nós precisamos querer a sabedoria. E quando a gente quer a sabedoria, a gente começa a agir por alguns princípios. Primeiro, a gente começa a ter um sistema constante, diário, de leitura da maior sabedoria, que é a palavra de Deus. A maior fonte que nós temos da palavra de sabedoria é a palavra de Deus. É a Bíblia sagrada, é o livro dos livros, é o livro de Deus. Aqui estão os ensinamentos que transcendem o pensar humano, transcendem a capacidade humana. Qualquer pessoa que leia a Bíblia com muita dedicação, com muito esforço, com muita atenção, com o coração aberto vai perceber, esse livro aqui não pode ser um livro feito por homens. Não é um livro que alguém inventou. Não tem como. A sabedoria que está nele, a sabedoria de suas histórias, os princípios que tem, a unidade que tem do primeiro livro até o último livro, mesmo percorrendo 1.600 anos, escrito por homens diferentes, em situações e lugares diferentes, essa coesão, essa inerrância seria impossível se não fosse por uma mente que está construindo tudo, que está escrevendo tudo através da pena da caneta dos homens. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de muita Bíblia. Se não tiver Bíblia, não vai ter sabedoria. Mas uma segunda coisa que a gente vai precisar, para ter realmente um caminho de busca da sabedoria, é que a gente vai precisar selecionar melhor com quem a gente anda e o que a gente ouve. Se eu ficar escutando uma besteira muito tempo, aquela besteira depois de um tempo não me afronta, depois de um tempo ela já não é tão desconfortável, depois de um tempo ela é normal, depois de um tempo eu aplaudo. Você vai ter que selecionar com quem você anda. Você vai ter que escolher a quem você ouve. Quem anda com os tolos se torna um tolo. Quem anda com as pessoas que riem de tudo vai ficar gargalhando o tempo inteiro. Quem anda com gente sábia, gente que pensa, gente inteligente, não pseudo inteligente, não pseudos intelectuais, que falam bonito para falar besteira. Se eu consigo recrutar para a minha convivência pessoas que têm discernimento de Deus, sabedoria, prudência, então eu estou no caminho bem mais facilitado para encontrar a sabedoria no meu dia a dia. Palavra de Deus e relacionamentos sábios. Duas dicas para você ter um ano novo, vitorioso. Se você anda com os frágeis, se você anda com os tolos, ei, ou você já é um deles, ou vai se tornar. Pense nisso. Até amanhã com mais um provérbio. Ah, não esquece, copie o link desse vídeo, manda para todos os seus amigos, coloque eles com a gente nessa caminhada de 31 dias de sabedoria em provérbios. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.